Para quem pensa em se profissionalizar depois de sua formação na faculdade, ir para outro país pode ser uma boa oportunidade de ganhar experiência e reconhecimento no mercado. Você já sabe o que fará quando concluir o seu curso de graduação? Esta foi a temática de uma palestra muito especial, ministrada na noite de terça-feira, voltada para acadêmicos de diversos cursos da UDC, desde aqueles que recém-ingressaram na faculdade até os que estão prestes a se formar. É uma abertura para novas carreiras. A gente sabe que no Brasil é muito difícil tomar uma decisão com relação à carreira profissional e existem algumas áreas que são sempre as mesmas procuradas pelos estudantes. Então, acho importante quando o aluno termina uma graduação, que é a base deles, o primeiro grau, trazer opções diferenciadas e coisas que não necessariamente existem no Brasil. Então, é o que a gente fala em Hospitality Management, é um conceito que é conhecido em alguns países, mas que ainda no Brasil é novo e Foz do Iguaçu sendo uma cidade tão importante, uma capital muito importante para o turismo, né? A gente acha que é trazer essa possibilidade para esses alunos e fazer uma especialização nessa área. Hospitality Management é alguma coisa que agregaria bastante para o ambiente em que eles vivem. Eu acho que esses alunos já têm doutores. A gente colocou que, como aqui a gente vai conversar com alunos de graduação de diversos cursos, é interessante que os cursos de pós ou de mestrados internacionais em negócios que a gente vai apresentar aqui, eles vão complementar uma formação que eles já fizeram. Então, não só focando numa área específica, como marketing, administração, turismo, mas abrindo um leque maior de oportunidades de trabalho, que é o que a Hospitality pode oferecer. Então, eles vão continuar podendo aproveitar tudo o que estudaram numa graduação, mas vão aprimorar numa outra indústria, que é a indústria da Hospitality, mas também outras indústrias afins, e ter essa oportunidade, essa porta aberta para uma carreira internacional. Para aqueles que já estão perto de concluir em sua graduação, é importante já ter em mente qual será o próximo passo da caminhada em sua vida profissional. E é pensando nisto que os profissionais da Swiss Education Group procuram trazer para os alunos um panorama sobre o aperfeiçoamento de suas carreiras no exterior para enriquecer o currículo. É importante trazer novas carreiras e opções aqui para o Brasil, porque a gente ainda está muito fixado nas ideias das carreiras tradicionais. E houve muita esperança, muita expectativa que, com a Copa do Mundo, mas os Jogos Olímpicos, que foi o que ele mencionou recentemente, abriria os olhos dos jovens para essa nova carreira aqui para a gente, Hospitality Management, eventos, enfim, tudo que ela traz. E isso acaba não acontecendo e eu acho que muito disso vem por causa da falta de hotéis de redes internacionais. Ainda é muito pouca presença aqui no Brasil. E é uma pena porque fica muito limitado, se todo mundo estudar, mesmo as carreiras. Então, a gente tem que dar oportunidade para os estudantes verem que existem outras carreiras, carreiras que são interessantes e que dão prospecção também e não só as tradicionais. Então, a gente trazer isso aqui para eles, eu acho que é abrir também um leque de oportunidades que talvez eles não tenham vislumbrado antes. Dê-lhes oportunidades de ter um trabalho.